E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra galera, muito obrigado, vocês estão voltando a assistir o canal, o Tubarão tá feliz demais, tá? Muito obrigado mesmo, porra, sem palavras tá galera, sem palavras, hoje nós vamos fazer aquela série lá, que vocês curtem demais, que é a nossa montagem de base, evoluindo nossa base, só que isso daqui nós vamos tá reconstruindo galera, porque tá complicado cara, tá complicado demais, nós estamos sofrendo muito galera, sofrendo muito aí, cara invadiu ali, destruiu a porra, Tubarão ficou bolado cara, então vamos lá, vamos pegar aqui ó, opa, já caí ali na parada ali, deixa eu botar meu fone de ouvido, porque eu gosto de ouvir o som do jogo, tá galera, gosto de ouvir o som do jogo, beleza, vamos vir aqui ó, tá vendo aqui galera, eu tô pensando em jogar o banho ácido pra cá, pra abrir esse espaço aqui, beleza, vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue imobiliar, pá, vamos jogar pra cá, aí pra cá não vai não galera, ó, ó, agora foi, beleza, aí eu tô pensando galera, em fechar aqui, é isso mesmo que eu vou fazer, tá galera, é isso mesmo que eu vou fazer, já vou quebrar a parada aqui ó, vamos quebrar aqui, infelizmente, vamos quebrar, show, vamos quebrar aqui ó, aí sim ó, vamos quebrar aqui ó, Tubarão fica triste galera, Tubarão fica triste, quebrar as parada aqui assim, beleza, vamos quebrando aqui que a gente vai, apesar de nem ter quebrado o chão né galera, mas tá maneiro, a gente de repente vai fazer alguma coisa aqui nesse chão aqui tá, e ficou aqui assim, beleza, aqui eu vou meter uma porta, tá, aqui eu vou meter uma porta, aqui eu vou meter os caixotes aqui pros invasores, beleza, geralmente os invasores aqui são aqueles boot lá, lerdão né galera, aqueles boot lerdão lá, então ó, dá pra passar legal aqui, tá vendo aí ó, dá pra passar legal aqui, beleza, show de bola, agora eu vou mostrar pra vocês onde o camarada destruiu a parada toda aqui nossa aqui né galera, vamos lá, tá nas portas aqui, porque é um labirinto galera, é um labirinto aqui que o Tubarão fez, tá, ele invadiu por aqui ó galera ó, tá vendo aí ó, quebrou aqui as paradas aqui, vamos ajeitar tá, vamos ajeitar aqui, beleza, vamos ajeitar aqui, quebrou os espinhos aqui galera, quebrou os espinhos aqui, agora que eu me liguei ó, beleza, ajeita aí tuba, ajeita a parada aí, vou ter que fazer mais espinho, é moleque, cara veio aqui boladão aí ó, destruiu tudo aqui ó galera, esse lado todinho aqui do tuba, aqui as rodas tá, opa, isso, isso aí ó, sem nem se dá pra construir por cima galera, sem nem se dá pra construir por cima, vamos ver aqui ó, vamos ver se dá pra construir por cima aqui ó, beleza, quer ver, é, parede aqui ó, dá pra construir ó, vamos botar aqui ó, ah não vai ó, tem que, realmente tem que, realmente tem que tirar essas paradas daqui, senão não dá pra construir não, tá, caraca, o cara destruiu os espinhos todinho galera, mas o cara só roubou aquele caixote que tava ali do lado de fora ali ó, vamos ajeitar aqui ó, beleza, 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 tá vendo aí ó, já vamos ajeitar aqui nossa parte aqui ó, aqui não, aqui é fechado mesmo, beleza, vamos ver aqui ó, vamos, 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 vamos tuba, aqui ó, ajeita aqui, beleza, ajeita aqui, aqui ó, acho que eu vou deixar uma porta ali galera, acho que eu vou fazer uma porta ali, isso mesmo, isso mesmo, quer ver, vou fechar aqui, vamos de novo aqui ó, aqui ó, aqui ó galera, vou quebrar, e vou fazer uma porta, isso mesmo, isso mesmo, beleza, já construímos aqui nível pá, beleza, show, vamos guardar madeira aqui ó galera, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que tem de madeira aqui, tem muita madeira aqui galera, tem muita madeira aqui, vamos lá, vamos botar aqui pra fazer aqui ó, beleza, show, aí sim garoto, aí sim, vamos ver se tem um carvãozinho aqui pra gente aqui ó, carvãozinho 20, carvãozinho aqui ó, 16, enche, enche aqui, enche aqui, é galera, vamos fazendo as paradinhas aqui junto aqui, pra ficar, e lá, fica top galera, fica top, beleza, carvãozinho aqui, pra gente poder fazer a nossa plaquinha de aço, joga pra lá, joga essa parada pra lá, ali, ali tá bonito, ali tá bonito, deixa eu jogar logo o carvão lá galera, que vocês, vamos lá, vamos lá, beleza, joga o carvão aqui, e aqui a gente vai meter um carvãozinho aqui ó galera, ó, aqui é o que hein, aqui é o alumínio, depois a gente vê essa parada aí, tá galera, depois a gente vê essa parada aí, vamos jogar aqui, tá, beleza, vamos lá, opa, vamos por aqui, agora vamos por aqui, vamos pegar as pedras lá galera, que a gente vai fazer uma, a nível 2 aqui, tá galera, vamos fazer a nível 2 aqui, pera aí, acho que a gente tem que pegar, que a gente tem que pegar galera, vamos ter que pegar madeira aqui, pra fechar lá, isso mesmo, pegar madeira aqui ó, pra fechar lá, quer ver, a gente tem que fechar lá, isso mesmo, ó galera, ó, fechar aqui ó, tá vendo, vamos meter uma porta aqui ó, vamos meter uma porta aqui, show, outra porta ali, fechou, tá, fechou de boa, beleza, vamos upar aqui ó, a gente precisa de tábua, tá galera, a gente precisa de tábua, vamos pegar essas tábua aqui, beleza, beleza, por que que não foi tábua naquela hora, estranho né, vamos ajeitar aqui, beleza, show, show de bola, tá bonito, tá ficando bonito aqui hein galera, tá ficando bonito aqui ó, a parte mais bolada do nosso mapa é aqui né galera, é, porra, não tá indo, o molde tá travando, pera aí galera, pera aí, vamos construir aqui, isso aqui ó, essas portas aqui, a gente vai construindo tudinho aqui ó, nível 2, tá galera, nível 2, a tábua acaba rapidinho, a tábua acaba rapidinho, vamos beber aqui, vamos ficar full aqui de caixá, de água, de comida, vamos deletar essa parada aqui, que eu não quero essa parada aqui, vamos, isso aí, até, até quando der de pedra tá galera, até quando der de pedra, temos 20 aqui, show de bola, vamos lá, aqui ó, ah moleque, ah moleque, pô já acabou mano, ah, vamos lá, essa aqui ó, e essa aqui do lado de fora aqui, a gente tem que dar ajeitada nela, tá, beleza, beleza, depois a gente joga para o nível 2, tá, vou pegar as pedras aqui ó, tá acabando, agora, tábua aqui, pega aí, show, vamos ver aí ó, que a gente consegue agora fazer mais aqui ó, quer que botar mais porta ali né galera, quer que botar mais porta ali, beleza, joga para cá ó, aqui ó, nível 2, nível 2 né, para dar uma fortalecida aqui né, eu acho que aqui galera, acabou as pedras tá, eu acho que aqui a gente teria que levar um nível 3 né, teria que levar um nível 3, e vamos matar esse puto aqui ó, toma, agora a gente vem aqui ó galera, vamos vir aqui nesse caixote aqui, beleza, show, tinha que ter deixado as paradas lá tá, pega aí, vamos jogar essas paradas para cá, depois ajeito tá galera, depois ajeito aqui, beleza, show, ficou assim galera, ficou assim, beleza, dá ajeitada aí, tuba, então vamos lá, vamos ver aonde a gente vai colocar essa aqui nível 2, tá galera, nível 2, eu vou colocar por aqui ó, nível 2, por aqui ó, nível 2, isso mesmo, vamos por aqui, isso moleque, show, essa aqui não dá, essa aqui dá, vamos fazer até quando, acabou galera, acabou, não deu para fazer mais, tá, não deu, joga para lá, joga para lá, show, agora vamos fazer aqui ó, nossa parada de, nosso, nosso cofre galera, nosso cofre, para poder ficar, ficar boladão tá galera, ficar boladão, vamos ver aqui a nossa, aqui ó galera, isso aqui eu não consigo pegar nem com o resto da braba, 11%, olha isso, vamos ver, vamos ver se a gente vai, vai conseguir pegar galera, aqui que a gente tá fazendo nosso cofre tá galera, vamos fazer nosso cofre aqui de boa, beleza, tá vendo aí ó, de boa, se eu meter aqui, eu pego essa parede aqui, é de lá tá galera, então, se eu colocar aqui, eu pego, é tanto faz, se eu colocar aqui, eu pego essa parede, se eu colocar o ferro aqui, eu consigo construir essa parede, aí serve para o lado de cá, é, acho que é tanto faz, não sei galera, agora fiquei com dúvida, mas, vamos lá, vamos colocar aqui ó galera, vamos colocar aqui, uma, acho que dá para fazer as quatro aqui hein galera, dá para fazer as duas, ah moleque, três, e agora, quatro cofre, aí, show de bola galera, show de bola, aí eu vou construir esse aqui, esse piso aqui, e depois eu venho para esse piso aqui, aí eu venho para as paredes tá galera, para as paredes, só que eu vou fazer uma parada diferente com vocês, na próxima construção, eu vou trazer para vocês uma ideia que eu estou em mente, tá galera, uma ideia que eu estou em mente, eu espero que vocês gostem tá, mas só na próxima construção, valeu, eu espero que vocês tenham gostado da nossa reforma na casa tá, tamo junto aí galera, abração, fui!